Se você fizer isso, o seu amor próprio sempre vai ser diminuído, sempre vai ser auto-sabotado o seu amor próprio. O amor próprio é algo muito importante para o ser humano, é algo essencial para o ser humano. Muitas pessoas, se ela fica deprimida, se ela não tem energia, se ela não tem vontade para correr atrás dos objetivos dela, é por falta de amor próprio. Todo ser humano precisa de amor próprio para poder se relacionar muito bem com outras pessoas, com outros indivíduos. E esse fator que eu vou compartilhar com você aqui hoje é o que muita gente utiliza ele e aí o amor próprio é auto-sabotado. E esse fator é a comparação. Quando uma pessoa se compara com a outra, quando uma pessoa se compara com a outra, se compara com o fulano, se compara com o ciclano, que o ciclano fez isso, que o fulano fez aquilo, o amor próprio dela começa a ser diminuído porque, aparentemente, ela não tem capacidade de fazer uma determinada coisa. Aparentemente, ela fica sem vontade de fazer. Por quê? Porque fulano fez, porque ciclano fez, mas ela não tem aquela capacidade que eles têm. Mas o que essa pessoa não entende é que os dois estão em fases de evolução diferente. O fulano já passou por aquilo no passado e por aí vai. Ela está num ciclo de evolução diferente. Ela está em outro estágio da vida dela. Entendeu? As pessoas são diferentes. Uma pessoa aprende uma coisa mais rápida, outra pessoa aprende uma coisa menos rápida. Então, a moral da história aqui é você não se comparar. Porque senão, se você sempre se comparar com o outro, você nunca terá amor próprio e você sempre vai ficar a sua vida inteira infeliz. Porque você nunca vai estar feliz, porque você sempre vai estar se comparando. Fulano é melhor. E sempre vai ter pessoas melhores do que a gente. Sempre vai ter pessoas que fazem alguma coisa melhor do que a gente. Isso é normal. Mas a gente não precisa ficar se comparando. A única pessoa com quem você tem que se comparar é a pessoa que você era ontem para a pessoa que você é hoje. A pessoa que você era semana passada para a pessoa que você foi ontem, para a pessoa que você é hoje. E por aí vai. Não se compare. E eu te vejo no próximo episódio. É hora da action.